Oi, boa tarde pra você. Santa Catarina recebeu mais de 29 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesse fim de semana. O governo do estado edita decreto com medidas restritivas e entre as principais mudanças está a liberação de eventos em todas as matrizes de risco. Começou oficialmente a safra da tainha e o primeiro fim de semana já foi de pesca de arrasco com direito a uma ajudinha especial de um boto pescador. As imagens pra você daqui a pouquinho porque tá no ar o seu meio-dia, Catarina. Nesse sábado o Centro Islâmico de Florianópolis contra a fome realizou uma ação beneficente e ajudou muitas famílias. Foi a segunda vez que o Centro Islâmico fez essa ação durante a pandemia com patrocínio do governo do Kuwait, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e doações da Comunidade Muçulmana da capital. Foram distribuídas 450 cestas básicas para instituições de caridade dos municípios da Grande Florianópolis e mais 100 unidades para Criciúma, no sul do estado. Entre elas, a Casa de Nazaré em Biguassu, o Instituto Liberdade Escola Holodun Sul de Florianópolis e São José, Mesquita Palestina em Criciúma, Refugiados Sírios de Florianópolis e São José e diretamente para mais de 50 famílias em estado de necessidade. Agora o grupo está empenhado em promover mais ações beneficentes e sociais na região. Vamos agora atualizar a situação da pandemia no estado. A matriz de risco potencial apresenta 15 das 16 regiões catarinenses em estado gravíssimo. Apenas a Grande Florianópolis se encontra no patamar grave. Em relação aos números da pandemia, hoje o estado já chega a um total de 891.697 pessoas que testaram positivo para a Covid-19, sendo que 858.876 são as que já se recuperaram da doença. Mas agora, nesse momento, com o vírus ativo, fazendo acompanhamento, são 19.193 pessoas. O número de óbitos desde o início da pandemia agora chega a 13.629 pessoas. Santa Catarina recebeu mais de 29 mil doses da vacina contra a Covid-19 nesse fim de semana. As vacinas serão destinadas para a aplicação da segunda dose dos idosos de 65 a 69 anos e já foram distribuídas aos municípios. Hoje, Santa Catarina recebe mais 250.300 doses, sendo 230.750 doses da AstraZeneca e 17.550 da Pfizer. A expectativa é que as doses cheguem ao estado por volta das 15 para as 2 da tarde. O governo do estado editou um novo decreto com medidas restritivas na última sexta-feira e a liberação de eventos em todas as matrizes de risco com regramentos para cada situação foi a principal mudança. As medidas são válidas até o dia 17 de maio. Para as áreas públicas de lazer, como parques, praias e praças, não houve alteração. Ou seja, as pessoas podem permanecer nos locais, porém a concentração e aglomeração continuam proibidas. As principais mudanças do decreto, de acordo com o mapa de risco, são. Para as regiões e risco gravíssimo, transportes coletivos urbano-municipal, intermunicipal e interestadual podem funcionar com lotação de 50% da capacidade. Restaurantes, bares, lanchonetes e afins estão autorizados a funcionar das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Casas noturnas, boates, casas de shows, pubs e similares podem usar o espaço do salão para eventos com limite de ocupação de até 100 pessoas e podem abrir das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. Eventos sociais, como casamentos, aniversários e formaturas, podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite com até 100 convidados. Eventos corporativos, como congressos, palestras e reuniões, podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite com até 100 convidados. Para as regiões em risco grave, transportes coletivos urbano-municipal, intermunicipal e interestadual podem funcionar com lotação de até 70% da capacidade. Restaurantes, bares, lanchonetes e similares podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite. Casas noturnas, boates, casas de shows e pubs podem usar o espaço do salão para eventos com limite de ocupação de até 150 pessoas e podem abrir das 6 da manhã às 11 da noite. Eventos sociais podem funcionar das 6 da manhã às 11 da noite com até 80 convidados. Eventos corporativos estão liberados das 6 da manhã às 11 da noite com até 200 convidados. Estão liberados para funcionar das 6 horas da manhã às 10 da noite. Academias e centros de treinamento, cinemas e teatros, circos e museus, igrejas e templos religiosos, piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, lojas de conveniência em postos de combustível, confeitarias, cafeterias e lanchonetes e áreas de uso coletivo em hotéis e similares. Os supermercados em todos os níveis de risco podem funcionar das 6 horas da manhã às 11 horas da noite com limite de acesso de duas pessoas por família e ocupação máxima de 50% da capacidade. Estão autorizados a funcionar 24 horas por dia em todas as classificações de risco, farmácias, hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro, assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade, estabelecimentos que realizem atendimento exclusivamente na modalidade de teleentrega, postos de combustíveis, estabelecimentos dedicados à alimentação e à hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros situados em estradas e rodovias e hotéis e similares. Vou conversar agora com o comentarista Roberto Azevedo. Gostaria que ele fizesse uma análise para a gente dessas mudanças aí no decreto. Boa tarde, Roberto. Principalmente em relação às casas noturnas, a lotação, porque ali não existe uma questão de porcentagem como a gente acabou de mostrar. Então, são 100 pessoas, 150 pessoas. Isso independente do tamanho do ambiente. Ficou um pouquinho estranho em relação a isso principalmente, né, Roberto? Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem assiste ao meio-dia, Catarina. Exatamente. Até porque a gente sabe que o grande elemento de dispersão, mas no caso agora de aglomeração, é justamente o número de pessoas que vão para determinado lugar ao mesmo tempo. Isso não tem matemática que resolva. Se você tem um ambiente pequeno e podem ficar 100 pessoas, você vai provocar aglomeração. É uma medida prematura, eu acredito. Deveria ser melhor pensada, embora a gente reconheça que a atividade econômica nesses bares, nesses estabelecimentos noturnos, tem que funcionar também. Tem gente gerando emprego e tem gente recebendo por isso. Mas tem que haver equilíbrio. Nós não estamos livres da doença. Nós começamos a ver repetidamente agora pessoas que já tiveram a Covid-19 apresentando o quadro de novo. Ou seja, mais uma vez contaminadas. As cepas estão aí. E tem outro aspecto que me preocupa mais ainda. Será que essas atitudes de flexibilização não vão também ter repercussão demasiada nas prefeituras, nos municípios? E será que essas medidas também não foram tomadas por conta da semana que temos? A semana da decisão do impeachment lá na sexta-feira? Será que a governadora interina Daniela Reiner não aproveitou para fazer um agrado para muita gente? Esta é a preocupação que deveria estar no ambiente dos catarinenses. No mais, cara, a gente tem que pedir para as pessoas respeitarem os protocolos. Porque é aí que nós estamos falhando e muito. Não tem decreto que tenha resolvido isso. Dito isso, um grande abraço e até a próxima. Perfeito. Obrigada, Roberto. Boa tarde. Obrigada. Até porque as coisas melhoraram em relação ao ápice do colapso que a gente já viveu. Mas não estão boas nem resolvidas. Os números ainda são bastante preocupantes. Então, a gente tem que fazer nessa parte. A gente tem que colaborar, porque senão adianta ter decreto ou não ter decreto, que vai continuar tudo complicado. E aí a tendência é piorar cada vez mais. Porque o vírus só circula se as pessoas se encontrarem, se as pessoas estiverem em contato. Agora, olha só. Atenção a você que mora em Joinville, região. Se você possui alguma dívida bancária, me ouve. Preste atenção. Os juros das parcelas estão acumulando. Aí você não sabe mais o que fazer para pagar. Está perdendo o sono por causa dessas dívidas. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. O que você vai fazer? Você vai levar agora mesmo a cadeia do financiamento do seu veículo, a fatura do seu cartão de crédito. E aí os especialistas vão fazer uma análise para você. E essa análise vai ser gratuita. A unidade fica na rua Timbó, número 69, bem no centro de Joinville. Ah, posso resolver isso pelo telefone? Pode sim, pelo WhatsApp. O número é 47991689983. O pessoal de Joinville e região se agiliza. Pode mandar um oizinho lá no WhatsApp da Recalcula. Que assim você aproveita e já garante essa análise gratuita. Tá? Mas manda logo. 47991689983. A Recalcula, analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Mais informações? Recalcula é c.com.br. Recalcula, analisa e negocia sua dívida. O fim de semana foi de início da safra da tainha e teve uma ajudinha toda especial que garantiu o arrasto do peixe para os pescadores lá de Laguna, no sul do estado. As imagens completinhas daqui a pouco para você. A gente volta já já. Meio-dia.